O presidente do seu boleto já do clube. Quem não sabia que era eu, vai e se devem. O Castro! Até a ponte grande! Onde é que foi? Ali abaixo! Olha! Mostra ele, bota o ramo! É as cascas no ar! Como é que está? Estou cansado! Campeões, caralho! Campeões, caralho! Campeões, caralho! Pera, pera, pera! Cante de caralho! Estou fazendo isso! Estou ligado ao palco de galerão! Vamos ao palco de galerão! Doçada de galerão! O que eu quero? Fortale o tempo! Olha o que a galerão! Ali caia! O casca é o marco de galerão! E agora, em algo que ele desenvolveu, Campeões! 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 Campeões!